Gói aê, aê, Gói aê, aê, Gói aê Incôsi, incôsi, mucumbi tá lá mei, sai da uê Gói aê, aê, Gói aê, aê, Gói aê Incôsi, mucumbi tá lá mei, sai da uê Gói aê, aê, Gói aê, aê, Gói aê Incôsi, mucumbi tá lá mei, sai da uê Enquanto se muqummi está lá en é, sai ná uy Enquanto se muqummi está lá en é, sai ná uy Enquanto se muqummi está lá en é, sai ná uy Conces a vida, ninguém se cance Música 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 Música